Queime algumas velas, sempre da escuridão Procure nas palavras uma solução Caminhos que percorrem do passado ao presente Justificam o porquê seguir em frente Espendo uma sentença julgado como um réu Com meu nome aclamado, teus céus Eu vi, não tem se rende-me A vingança está presente Vagando pela noite decadente A relação virá, tudo fora planejado Após sua morte você não será lembrado Nem o tempo vai me dizer quem sou Nem as palavras que julgam sem valor Posso me levantar e continuar I wanna watch me fall I wanna watch me fall Eu vou deixar você me ver cair I wanna watch me fall Mendo, gritando nos meus ouvidos Tentando me confundir É um abismo para me deixar cair Lágrimas que derramei Serão suas eu sei Mil ozes irão te perturbar É tudo só eu sei As coisas que vivi Por tudo que passei Até chegar aqui E agora nada mais vai me derrubar I wanna watch me fall I wanna watch me fall Eu não vou deixar você me ver cair I wanna watch me fall 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 Nem o tempo vai me dizer quem sou Nem as palavras que julgam Vejo não sem valor, posso me levantar e continuar They wanna watch me fall They wanna watch me fall Eu não vou deixar você me ver cair They wanna watch me fall 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 They wanna watch me fall